E aí rapaziadinha do canal, beleza? Rapaziada, tamo aqui ainda no Santarém, é dia 10, 11 de janeiro já Só que esse caminhão tá encostado aqui na frente tem 10 dias, você tá de brincadeira, Deus me livre Mas graças a Deus aí, conversei com um cara hoje aí, ontem na verdade a tarde Acertei uma carguinha pra carregar aí pra Minas aí, vamos ver se a gente carrega amanhã Era pra ter carregado hoje, mas amanheceu chovendo demais aqui Demais, 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 demais Aí ele foi agilizar o negócio da nota, também deu problema na questão do... Do... De tirar a nota, né? Porque o rapaz aqui nunca tirou nota pra fora do estado, não conseguiu tirar e tal Daí teve que ter outra pessoa fazer e acabou atrasando um pouquinho Vamos ver quando tinha que tá chovendo, olha Essa água aqui, essa água dos caminhões tem 10 dias que tá aqui e não bate sol Eu até ia puxar o caminhão hoje se tivesse feito sol Eu ia puxar o caminhão do lugar, mudar ele de lugar pra ver se seca um pouco dessa água Esse blimbo verde que tá aqui Carregador já fica aí de baixo aí, ó Quando eu vou dormir eu... Eu dou uma carguinha que vai emitir uma bateria minha que não tá boa Aí eu dou uma carguinha nela aí, às vezes ali de noite Entendeu? Estamos por aqui esperando Pra carregar aí, deu certo essa carguinha aí, graças a Deus Deu certo essa carguinha aí E bora só esperar o rapaz desenrolar a nota hoje Ele falou que hoje ele desenrolava Se amanhã não amanhecer chovendo A gente vai carregar Todo sujo o caminhão, já tem uns dois meses que eu não lavo Mas agora eu tô com o plano aí que eu vou chegar em Londrina Eu vou carregar pra Minas Aí lá de Minas o rapaz falou pra mim que arruma uma carga pra Prudente Pra mim, pra Prudente Prudente Vai deixar no jeito pra mim lá Ele já descarrega, carrega dessa Prudente Eu vou pra Londrina vazio pra poder Acertar as minhas coisas lá e começar a carregar de novo, né? Tem que ver se eu consigo dessa vez Pelo menos trocar essa caixa de direção Porque da outra vez eu mexi nos pneus Mexi num monte de coisa, não deu tempo de mexer Você troca essa caixa de direção que tá me dando problema Tá me dando dor de cabelo E dá uma lavada, né? Dá uma lavada, eu quero comprar uma tinta Quero dar uma catadinha em umas coisas aí Quero comprar uma azul pra poder catar esses lugares aí Que tá batida aqui em cima Que essa massa quebrou aqui com a porta abriu Tá começando a enferrujar aqui já Meteu a lixadeira, dá uma massinha Dá uma tintinha só pra aguentar mais uns dias aí Que a gente tá nessa... Eu vou falar logo a palavra aí, né, meu? Quem quiser vir atrás de mim, me encher o saco que vem Mas tá fazendo essa rifinha aí pra ver se consegue Levantar um capital aí pra dar pelo menos Um retoque nessa gabina aí Pessoal do canal aí que puder dar uma força pra nós aí Bora comprar a rifa aí Pra ajudar Levantar um capital pra nós dar um talento no caminhão Essa rifa que eu tô fazendo agora aí, ó É de um pique de 750 reais Entendeu? São 100 números aí São 100 números aí, é 15 é um número Entendeu? E o que arrecadar aí é pra gente começar a fazer essa parte Dar um talentinho na gabina, dar uma catadinha Ajeitar umas coisas aí Entendeu? O pessoal deu a ideia de fazer Não, bora fazer que a gente ajuda e tal E resolvi fazer Bora ver o que acontece, né? Fiz aí, eu fiz... Tinha feito a primeira Deu mais ou menos Daí a segunda O pessoal comprou um pouco e parou Mas vamos embora Vamos divulgar, vamos insistir aí Levantando um capitalzinho Pra você não dar um talento na gabina agora de começo Mas aí se Deus quiser Do mês 3 pra frente aí Que o ano começa de verdade, né? Aí as coisas melhoram A gente já consegue fazer por conta aí Sem precisar de... Tá fazendo essas coisas Mas quem puder dar uma mão aí Pra nós poder equipar o... O trem deixar no jeito aí Eu vou deixar o número nos comentários O número do Pix E o link do WhatsApp Pra quem quiser mais detalhes Aí entra no WhatsApp No WhatsApp No conversa no grupo Qualquer um que tá no grupo lá explica Aí eu já tô sempre dando uma olhada lá Aí quem quiser comprar um número Só perguntar certinho lá Beleza? Vou deixar o link do WhatsApp E o número do Pix Na descrição do vídeo Ali, pra quem não conhece Ali é o Shopping Tapajós Aqui no Santarém Ali atrás daquela torre Depois daquele ônibus Ali é o Shopping Tapajós Tô bem aqui saindo No sentido do aeroporto Se tá atrás de chão aqui E bora ver o que acontece aí Vamos ver se amanhã libera Se não amanhã Se chover Não é como é que tá o tempo Mas rapaz Essa noite Deu uma canca d'água Que vocês não estão entendendo não Choveu E choveu pra caramba Mas é isso aí Bora lá Pra não Não alongar muita coisa Só pra dar uma satisfação Pra vocês aí Que vamos carregar Essa semana ainda Se Deus quiser Sábado, domingo Se der tudo certo Quem tá na estrada É nóis Tchau 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 Tchau